Levantei-me da cama sem poder Até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro Hoje eu não tenho companheiro Levantei-me da cama sem poder Até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro Hoje eu não tenho companheiro Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capital Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de camisola Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saia do hospital de camisola Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro Hoje eu não tenho companheiro Levantei-me da cama, levantei-me da cama Sem poder até hoje ninguém vem me ver Fui amigo enquanto eu tive dinheiro Hoje eu não tenho companheiro Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo é só pra levar meu capital Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saía do hospital de camisola Hoje eles fogem de mim, mas não faz mal Amigo, é só pra levar meu capital Se não fosse Dona Augusta e a Dona Carola Eu saía do hospital de camisola Levantei-me da cama Levantei-me da cama